E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal MegaTutuane, seu canal dedicado ao Xbox. Pessoal, no método, no vídeo de hoje, estou trazendo para vocês aí um top mega glitch totalmente solo para vocês. Pessoal, esse método já está rolando aí, tá? Eu queria usar esse método, pessoal, para transferir as placas personalizadas para o veículo de polícia. Porém, eu não estava conseguindo, pessoal. Ou seja, não funciona. Porém, saiu aí um amigo do Japão, postou um vídeo, vou deixar o link dele aqui na descrição para você conferir lá. Ele explica, pessoal, uma forma muito simples como você transferir a placa do seu ISMA, placa personalizada, para os veículos de polícia. Lembrando, pessoal, que esses veículos de polícia, né? Eles não aceitam modificações na placa. Ou seja, você não consegue levar na Luz Santos Customs e mudar aí a placa, beleza? Coloca a placa personalizada, não aceita. Porém, com esse método, você vai fazer totalmente solo, muito fácil e muito simples. E o melhor de tudo, pessoal, funciona para todas as plataformas. Beleza? Então, fica no vídeo aí. Tem uma dica importante, pessoal, durante o vídeo, não pule. Muito importante para que você tenha aí 100% de resultado positivo. Já deixei aqui, pessoal, os operações móveis posicionados, tá? Para facilitar aí o glitch. Pessoal, uma coisa muito importante quando você faz esse bug é o seguinte. Você deixa o veículo em uma garagem. Tenha certeza que você tem uma garagem com o veículo armado. Pode ser o próprio ISO que você vai usar para transferir a placa. E quando você bugar, pessoal, aqui, você chama o mecânico. E olha, se nessa garagem que você tem o ISO, na lista do mecânico, ele não aparecer, pessoal, é que você está 100% bugado. Beleza? Se o veículo aparecer, o veículo armado, no caso o ISO aparecer na lista do mecânico, você não está bugado. Beleza? Vou mostrar para vocês, pessoal, a configuração do centro de operações móvel. No espaço 1 não importa, no 2 também não. Porém, no espaço 3 você precisa ter armazém pessoal de veículo. Beleza? Pois bem. Feito isso, pessoal, agora vamos chamar e se registrar como chefe do motoclube e solicitar uma oppressor. Beleza? Pessoal, funciona também esse método sem você chamar o oppressor, tá? Fica nessa posição aqui, ó. Não precisa. Só que você tem que testar se funcionou, chamando o mecânico e vendo a lista dele se você tem lá um veículo armado mostrando em uma das suas garagens que você tem certeza que você tem lá um veículo armado. No caso, o ISO. A moto vai sinalizar se o método funcionou ou não. Para simplificar, beleza? Aqui você já conhece, né, pessoal? Fica nessa posição. Essa distância é mais ou menos do com. Você vai abrir o celular e vai no serviço rápido da pessoal. Beleza, confirmou aqui, pessoal. Serviço rápido. Vamos esperar aparecer 1 barra 4, 1 barra 3. E aí você abre o celular novamente, tá? Vai na missão. E quando chegar ali, pessoal, iniciar, você volta. Abre o celular. Ó, missões, estou em contato. E sozinho, pessoal, você volta, tá? Não continua, beleza? Ó, pessoal, aqui para mim não deu. Vamos sentar mais uma vez. Missão de contato. Sozinho, confirma. Ok? Nós estamos reiniciando o serviço. Essa partezinha, pessoal, é meio chato, tá? Mas você precisa ter paciência. Apareceu aqui, pessoal. Abre o celular. Serviço rápido. Sozinho de contato. Cheguei sozinho, você volta. Ó, pessoal, não deu certo para mim. Ok? Mas vamos tentar. Vamos continuar tentando, pessoal. Assim mesmo. E o chato, pessoal, é que às vezes sobe para as nuvens. Você está na missão. Esse camarada é chato, hein? Bom, vamos lá. Reiniciei a missão. Quando chegar aqui, pessoal, em 20 segundos, faltam 20 segundos, você reinicia a missão, tá? Porque às vezes você sobe direto para a nuvem. E se subir para as nuvens, pessoal, eu recomendo que você feche o jogo e abra novamente, tá? Estou fazendo aqui no Series S, porém, com o GTA da antiga geração, beleza? Vou tentar mais uma vez. Funciona para todas as plataformas, para a antiga e nova geração, tá, pessoal? Como eu falei, estou com o aparelho da nova geração, porém estou jogando com o GTA da antiga. Subi para as nuvens, fechei o jogo, tá, pessoal? Abri aquele corte maroto para vocês. Estou reposicionando a moto, tá? Já chamei, coloquei o com lá na mesma posição. Vou ficar um pouquinho mais nesse extremo aqui agora, pessoal, ó. Que das vezes que eu testei, eu fiz aqui no cantinho, ó. E pegou de primeira. Então vamos tentar aqui, ó. A moto é só para sinalizar, tá, pessoal? Vamos aqui, novamente. Missão de contato. Iniciei. Vamos esperar aparecer ali, pessoal. 1 barra 2, 1 barra 3. Assim que aparecer, já abre o celular. Vai em serviço rápido. Missões de contato. Confirma. E quando chegar naquela parte, pessoal, de iniciar, você volta rapidamente. Pressiona B duas, três vezes. Isso. Aqui, ó, pessoal. Abri o celular. Missão de serviço. É, descontato. Sozinho você volta. Não confirme sozinho, tá, pessoal? Deu certo. Perfeito, galera. Tá lá o círculo azul. A moto sumiu. Beleza? Perfeito. Precisa estar, pessoal, com o círculo lá aparecendo, tanto do com quanto lá da sua oficina. Beleza? Muito importante. Se a moto sumir, mas os círculos azuis sumir também, pessoal, você precisa reiniciar. Você não precisa nem trocar de sessão. Você vai nos serviços que está esperado aí no mapa. Fica em cima do círculo azul, da setinha para a direita. Vai para o serviço. Volta. O com não some, tá, pessoal? E você reinicia. Volta a aparecer aqui os círculos azul. Beleza? E se você tiver dúvida, pessoal, é só você abrir o celular nesse momento antes de entrar. Chama o mecânico. Vai na garagem que você tem o Easy. Tá? E se aparecer o Easy para você, não funcionou. Se aparecer todos os outros veículos, menos o Easy, galera, é porque deu certo. Pois bem. Feito isso, pessoal, vamos escolher o veículo de polícia que queremos. Vamos transferir a placa. Eu vou fazer depois desses três, tá, pessoal? Não agora, para o vídeo não ficar muito fadonho. Acelera o veículo. Pessoal, muito fácil. O chato é só bugar ali na... A missãozinha rápida, né? Deixa aqui, ó, o veículo de polícia. Inclusive, pessoal, eu estava pedindo a nossa amiga Luna Gamer, que ela fez aí um vídeo muito bem explicado desse método, porém, duplicando o Easy. Eu estou fazendo ao contrário, pessoal. Estou colocando a placa do Easy no veículo de polícia. Aqui você sabe que não consegue editar a placa. Tá, pessoal? Só com essa forma aqui. Estou trazendo para vocês. Eu estava querendo fazer muito isso. E conseguir esse método através do nosso amigo japonês lá. Vou deixar o link dele aí. Aqui, pessoal, tem o meu Easy com a placa personalizada. É muito simples colocar a placa no Easy. Acelera. Chegando aqui fora, pessoal, muito tranquilo. Você vai parar aqui, ó, próximo do seu veículo que ficou aqui bugado aqui fora. Desce do Easy. Ah, pessoal, só funcionou com o Easy, tá? Não tenta fazer com o L de outro meio que não dá certo, não. É mágica, pessoal. Que bacana, pessoal. Que maravilha. Olha que fácil. Só estava louco para fazer esse método de colocar a placa personalizada nesses veículos de polícia. Beleza? Aqui você vai colocar dentro do CON, que é para salvar, tá, pessoal? Confirma. Sempre deixa um veiculozinho lá dentro, tá? Do centro de operações móvel. Eu não sei se dá erro, se não tiver. Não testei. Aqui, pessoal, está salvo o veículo, tá? Mas para garantir que vai ficar realmente salvo, eu recomendo que você mude o traje do personagem. Até apareceu o círculo laranja ou amarelo, não sei bem ali qual é aquele círculo. Mas assim que girar e der o savezinho lá ok, aí está garantido, tá? Não vai dar erro, tá? A pessoa já está salvo, mas só para garantir. Então é isso, pessoal. Você pode fazer, se você tiver outros veículos para você fazer esse mesmo método, é só você ir pegando outros Isis com placa personalizada e você vai fazer isso aqui massivo em todos os veículos de polícia ou veículos que você não consegue modificar a placa, você consegue fazer com esse mesmo. Olha, pessoal, dando um erro para mim aqui, não estou conseguindo salvar, tá? Dei uma acelerada no vídeo. Vou fechar o aplicativo do GTA, tá, pessoal? Para mostrar para vocês que salvou o veículo, tá? Provavelmente ele vai aparecer na rua. Então vamos aqui fechar o GTA. Beleza? Fechei, pessoal. Daquela acelerada básica. Vou ficar enfadão aí para vocês. Aqui no modo história, vamos colocar no GTA Online. Apenas por convite. Depois eu vou fazer outros testes, tá, pessoal? Ele não vai aparecer aqui, tá, pessoal? Lá embaixo vai estar o seu original, que ainda continua com a placa. Do jogo mesmo, né, pessoal? A placa não é personalizada, tá vendo aí, ó? Esses aqui você pode... Esse é o original, você pode até vender. Se você quiser vender o original, você não pode vender a cópia, tá? E vamos ver, pessoal, lá a cópia lá na rua. Olha aí, ó, pessoal. Topzera. Beleza, galerinha? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Eu fui e até a próxima. Tchau, tchau.